O que acontece na menopausa não tratada que traz a secura vaginal e a barriga da menopausa? Por que eu trago não tratada? Porque a menopausa é para todas nós. Aí tem o caminho, trata a menopausa e não trata a menopausa. Tratar a menopausa é somente terapia de reposição hormonal, eu já adianto e a minha resposta é não. Tratar a menopausa é um conjunto de ações. Desde alimentação, gerenciamento do estresse, um sono reparador, quando precisa suplemento fitoterápico, atividade física e modulação hormonal. Olha quanta coisa para tratar. Esse é o conjunto para tratar a menopausa. Terapia de reposição hormonal, cereja do bolo. Eu sou apaixonada, mas é o complemento para um corpo que precisa só do toque final. Faz diferença? Faz. Adianta repor num corpo todo inflamado com uma barriga grande só se fizer os dois processos paralelamente. Porque estar repondo hormônio e estar com uma barriga grande é uma bomba relógio, rainha. Mas o que acontece na menopausa que eu trago e enfatizo não tratada? O que vocês já aprenderam? O que acontece na menopausa? A falência ovariana, o declínio hormonal. O que é isso, mentora? Os ovários se aposentam, mudam o nosso metabolismo. A nossa célula vaginal vai responder de uma forma diferente? Vai. O nosso metabolismo vai responder de uma forma diferente? Vai. Se você age, as tuas ações são as mesmas do velho metabolismo, o metabolismo para a grande maioria antes dos 40, qual que vai ser a repercussão disso para a tua vida, para o teu dia a dia? Qual vai ser? Simples a resposta. A conta não vai fechar mais. Por quê? Porque se você está engordando, se você vem engordando, foi ganhando a barriga da menopausa, o que ela traduz que eu acabei de explicar e eu vou repetir para quem chegou depois? Ela traduz que o teu corpo está inflamado. Ela traduz que tem uma disfunção. Ela traduz que aquela alimentação não está ornando mais com o teu novo metabolismo. E, consequentemente, existe a barriga. Existe um órgão endócrino inflamatório que eu denomino de alien. Alien, a barriga da menopausa. E qual o problema? Eu vou me direcionar só para a célula vaginal. A vagina é um órgão? É. A vagina precisa de nutrientes? Precisa. Por quê? É um epitélio, é um tecido. Esse epitélio precisa de construção. E para isso, vem de onde essa energia? Vem de onde esses nutrientes? Para a energia e para a construção? Vem da alimentação que você escolhe. Aí, você escolheu uma alimentação que até podia fechar a tua conta antes. Agora, não fecha mais, você começa a engordar, você começa a inflamar. E qual o resultado na tua vagina, considerando que você já não tem mais o teu ativador metabólico, o teu ativador celular, que não deixa de ser o ativador metabólico? Você não tem. Por isso que eu estou falando. Vamos entender? Sem hormônio. Sem hormônio. A menopausa vem para todos nós. Se não, você tenta buscar somente na modulação hormonal. E olha que eu sou uma médica que atua com muita expertise na modulação hormonal. Mas eu digo, não ponha a carroça na frente dos bois. Primeiro os bois, depois a carroça. Aí tudo vai dar certo. Então, você tem que ter esse entendimento. Então, que a menopausa não tratada, e eu já expliquei que a menopausa é o conjunto, e você tem que ter isso em mente, que é um conjunto de ações para você ficar super bem, para não te trazerem isso, que tem que ser somente a reposição hormonal, também é. Mas tem uma série de fatores que podem impedir que você não possa fazer a reposição hormonal. Por exemplo, quem teve câncer de mama não pode. Por exemplo, quem teve câncer da camada interna do útero endométrio não pode. Esses dois cânceres não pode. E aí, o que você tem que fazer? Ter outras estratégias. E eu já estou falando agora para você do básico. Se a barriga está grande, que impacta na tua libido, na tua vida conjugal, juntamente com a secura, significa que o teu corpo tem inflamado. E a vagina faz parte do corpo, rainha. É um órgão, tá? Ela serve para quê? Para penetração, e ela é o canal da via do parto. Ah, não está ativo, não é o momento do parto? Ela existe para a mulher ter uma vida sexual. Para a parte reprodutiva, para ter os seus filhos, mas para a parte do prazer do casal. E esse aqui, ó, não é canal de parto, tudo bem mais, já pariu. Só durante o parto, tá? Não tem mais o efeito da cópula para a reprodução, para ter um filho, tudo bem, já foi. Mas sobrou essa aqui. Essa aqui é para a tua vida sexual, para o casal. Para o casal estar unido, a não ser que o casal tenha algum problema que dificulte a vida sexual deles. Sei lá, imagina que o marido tem uma disfunção por um diabetes, que o deixa impotente, por exemplo. Tem uma disfunção e aí o casal não consegue ter vida sexual. É um problema pontual. Mas para a grande maioria, hein, o casal, o sexo une o casal. O sexo é o momento do casal. É claro que tem inúmeras situações relacionadas à libido, sim. Sim, não é somente a questão da secura. Pelo menos para a mulher, a gente sabe disso. Tem muitos sentimentos envolvidos, tem toda uma vida, tem um cansaço, tem um estresse, tem problemas. Tem inúmeras situações. Eu não estou nem me atendo a essas situações. Eu estou me atendo a problemas pontuais da vida sexual. Que é a tua vagina tá seca e paralelamente você tá com um biotipo corporal que não te deixa bem. Então você tem dois problemas e você tem que entender de onde vem esses problemas. E sabe por quê? Quando você entende de onde vem, você sabe onde você tem que buscar a solução. Porque se alguém impõe uma solução pra você, essa solução não é sustentável. Você desiste. Quando você entende o que te leva, como que o teu corpo funciona, rainha, ninguém tira isso de você. Por isso que eu falo, eu comecei. No começo da live eu falei. É o saber que te empodera. Isso ninguém tira de você. Isso ninguém, isso te fortalece. Isso faz com que você esteja com uma amiga. Por que que, por exemplo, as alunas do programa Magra Após os 40, as que levam a sério, porque ela tem que levar a sério também, por que que elas emagrecem e melhoram de inúmeros sintomas da menopausa? Elas emagrecem 10 quilos, 15, 20, 30. Já tem aluna com 34 quilos do último ano. Já tem aluna com 43 quilos. Por que, mentora? Por que que elas emagrecem e não voltam mais a engordar? Por que que não tem efeito sanfona? Porque ela tá no controle. Eu mostro. Então é a hashtag do meu jeito. Aqui também, pra você que tá me assistindo, é o entendimento que você tem que ter pra você saber o que você faz e pra você buscar o profissional preparado pra te ajudar. Ah, todo profissional tá preparado pra ajudar a mulher na fase da menopausa? Não. Mesmo ele sendo um, por exemplo, um especialista em ginecologia. Você tem que saber filtrar esse profissional, senão, rainha, não vai fechar tua conta. Até para as questões do emagrecer saudável, que é o que eu ensino, às vezes aquele profissional que você acompanha, quantas rainhas emagrecem e voltam a engordar? Ah, eu emagreci. Efeito sanfona. Por quê? Porque você não entendeu o teu corpo. Quando você entende o teu corpo, e você, que eu digo que é o conceito de rainha, e assume as redes da tua vida, aí não tem pra ninguém. Então quando você entende o que acontece com a menopausa não tratada, por que que ela traz a secura vaginal, você começa a virar esse jogo. E você entendeu. Então tudo se torna, é como se aclarasse, né? Você fala, puxa, eu consigo ver, mentora. Eu consigo ver, eu quero te trazer essa visão que está ao teu alcance.